Opa, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da nossa saga com o nosso poderoso Real Madrid. Galera, hoje vamos jogar contra... vamos ter três jogos contra o Paris Saint-Germain, o Nantes e o Getafe. Vamos ter algumas contratações também, vamos tentar contratar alguns jogadores aí. Só vamos. Vamos ver aqui as mensagens. Real Madrid, B, vence facilmente o Real Zaragoza. Olha, o B, hein? É, fiquei desfalcadão, sem jogador nenhum no time principal lá. Empatei com o Girona. Aí, ó. 3x3. Deixei um monte de jogador em jogar lá no time B do Real, acabei ficando sem jogador. Mas vamos embora. Notícia ruim aí, galera, ó. O Varane se machuca. Vai ficar... De tensão na virilha, vai ficar cinco dias sem... De quatro a cinco dias sem... sem jogar. Simbora. Vamos dar uma avançada aqui. Galerinha. Quando estiver no dia do jogo, eu volto, beleza? É nóis. Galerinha, voltamos aqui, ó. O... A Lazio acabou de aceitar uma proposta de 90 milhões da gente pelo... O Savick. E aí, galerinha? Vale a pena ou não vale, mano? Vale a pena ou não vale? 90 milhões nele. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O acordo vai ser 40 milhões... Mais... 50 milhões parcela. É o que vocês acham? É muita grana nele ou não? Se eu começar a fazer coisas, eu sei que eu vou desagradar. Eu vou fazer minha própria... Deixem nos comentários aí, mano. Deixem nos comentários aí se vale a pena ou não. Tamo junto, hein? Galera, voltamos aqui com... No dia do jogo aqui do... Paris Saint-Germain vs Real Madrid, mano. Simbora pro jogo. Galera, nesse meio tempo aí a gente teve... Várias contusões, como vocês podem ver aqui, ó. Caixa de correio. O Asensio se machucou. Vai ficar... Já tava machucado, na verdade. Ele vai ficar de... Nove meses. Nove meses parado. Rooptrinho no ligamento cruzado. O Benzema machucou o joelho. Três semanas. O Rodrigo. Ligamento do tornozelo. Vai ficar também três semanas parado. E o Varane tá... Vai no sacrifício, né? Pro jogo. Dois dias se machucou aí. Teve uma... Distensão na virilha. Mas vamos aí. Vamos escolher aí o elenco aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer a escolha rápida. Casemiro. Colocar o Casemiro quando mede o área a área. Outro. O Hazard. Outro. O time é esse daí. A gente vai com Curtoar. Mendy. Mendy. É de Militão. E Cavarral. Casemiro e Modric. No meio... No meio de campo. Meia de ligação é o... Isco. Aí vamos de Hazard. Bale. E... Jovic. Jovic. Simbora pro jogo. Vamos conversar com os caras no bestiário. Podia marcar a som aí. Vindo aí. Simbora. Que amistoso é esse, hein? Parece um jornal. Começa a partida. Vou pedir uma concentração depois. Espera. O que parece um jornal tá vindo marcar em cima, hein? Boa. Meu amor de Deus. Deixa eu ver em casa, né? Passou, faço. Passou. Passou. Neymar. E vou vendo bater, bater, perdeu. Tira, galera. Passou. Passou. Não tem. Tinha sido gol, né? Sei lá que loucura que deu. É, Baby. Vamos tocar a bola, Baby. De novo De novo Os caras não saem de uma das coisas Bem, isso é o gaming Vamos 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 lá O Neymar está passando fácil Pela zaga Boa Deixa eu fazer uma marcação aqui Deixa eu fazer uma marcação no Neymar Sempre Vai passar a apertada sempre Pronto Certinho Bom Boa Porque é isso aí O meu do dia está me cortando Vamos lá Vamos lá de novo ele na telhara, desmarcado vai tomar as costas vai tomar as costas da zaga anulado e impedido boa juiz mas toda hora que nas costas Mano, um Neymar, mano, velho. Vem os caras de novo. O time do Real tá morto. Os caras não fizeram mais nada, só dois caras. Boa! Boa, Raza! Boa bola pro Real. Vamos, Real, faz algo! Poxa! Hummm... Que divertido! Poxa! 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 Boa! Boa! Acabou! É isso aí! Hummm... Vamos mandar um contra-ataque? Isso! Ah, mano! Não pode perder essas bolas aí, não, né, Demilitão? Aí, ó! De novo nas costas pro Neymar, ó! Tá boa, quanto agora a defesa! Final de primeiro tempo, nós tava tentando... Nós estamos massacrando pelo... Pelo parismo, ó! Vamos lá, vestiário, ó! Poxa! Poxa! Hummm... Vou deixar o técnico em reserva e falar com esse cara que está embaçado. Vou começar o segundo tempo. Hum, quase roubo o Casemiro. Pera apertar. Nas costas de novo da zaga, mano. Ô, Éder Militão. Boa, Courtois. Toda hora nas costas, mano. Os caras... Mbappé é... Velocista, mano. Boa, Mendy. Meu de Deus, mano. Eu vi que está fazendo só caquinha, mano. Agora para armar o contra-toque. Vamos arrasar. Passou fácil. Bateu para o gol. Pega, Navas. Só dá o Neymar e o Mbappé, mano. Pega o cara, mano. Eu chego o cara a fazer o que eu quero, mano. Bem, acosta a Zé. Veja o Vicky, veja o Vicky. Vai, filho meu. Esse cara está quebrando, mano. Jogou no Casemiro. O Casemiro bateu. Espetacular defesa de Navas. Olha lá, que um chute. É, então... É, o lance de perigo em Paris, hein. Boa, Campeão. Boa, Campeão. Boa, Campeão. Rebote toda hora que é com os caras, mano. Boa, Mendy. Aperta, aperta, aperta que o Trevor. Que defesa de Courtois, mano. Rebote de novo com o Paris, mano. Os caras estão amassando, mano. Que jogo é esse? Boa, Campeão. Boa, Campeão. Boa, Campeão. Pega lá, Marvas. Que chupassem de fora da área, hein. Que toque de bola, hein. Olha aí. Só tapa. Olha aí. Pega. É caixa. Você não vai entregar o ouro também pros caras aí. Olha aí, ó. Ah, mano. Você tá louco, mano. Que isso? Mó entrega de paçoca, mano. Cavani, abre o carro com o Paris Saint-Germain. Um a um. Aí, ó. Como eu deixo sozinho, né, mano? Sacanagem, mano. De concentração, mano. De concentração, mano. Aí, de novo, ó. Agora em papel, ó. Boa, atiramos em dia. Boa, controlado. Não, mano. Não, o gol-gogo, mano. Marcação feia. Boa, atiramos em dia. Tá um medo do Neymar, mano? Vai, pega o cara, velho. Vou fazer uma substituição aqui. Fazer uma substituição que não tá dando não, mano. O Cabaral tá com medo terrível do... Do Neymar. Colocar o Marcelo. No lugar do Mendy. Mendy foi bem, mas... Colocar o Marcelo. Tá com o cartão amarelo. Tony Kroos. Deixa eu ver. No lugar do... Modric. Deixa eu ver o que mais vai sair. O Bale. Colocar o Vasques. O Bale também no Fernada. Deixa eu ver se tem um atacante. Tem o Mariano e o Vini Jr. Mano, acho que eu vou dar uma chance pro Mariano. Olha lá, Mariano. Me surpreenda, irmão. Confirmar. Um a um, hein? Olha lá. Bola parada pro Paris. Passou perto, hein, mano. De Maria. Vamos usar uma certa, vai. Nossa, que chutaço do Lucas Vasques, mano. Só apertar esse cara aí, ó. Esses caras atacam a bola, mano. Ninguém vai na marcação, mano. De novo, ó. O Cavarral. Olha o medo do Cavarral pro Neymar. Porra, que torre. Defendeu pra dentro do gol, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. Olha aí o que o Cavarral fez. A bola ia indo pra fora, velho. 2 a 1, Paris. Viraram. O Cavarral está fazendo besteira, mano. Arrou o contra-ataco com os caras de novo, mano. Sozinho, mano. Boa, Couto. Boa, Couto. Ah, nossa. Valeu, Couto. Bola defesa. Meu Deus, a Zaga não tá achando, mano. Desse cara, mano. Só dá pra isso. Me pedir pra atacar, mano. A gente não tá crendo nada, mano. Boa, Bola, nossa. Ah, valeu, Lucas Vazquez. Nas costas, meu Deus do céu. 3 a 1. De Maria. Nas costas, mano. Nas costas, meu Deus do céu. A gente precisa de um centroavante urgente, mano. Benzema machucado. Ah, 4 a 1. Olha o gol que o Neymar fez. Cara. Destruiu. Destruiu o Real Madrid. Olha isso, velho. Desculpa. Ah, louco. Tá prendendo, mano. Vai ser 5 a 1. Esses caras não criaram nada, mano. Fizeram nada. Pode apitar, Juiz. Tá bom. Massacre. Olha a torcida gritando o Leia aí, ó. Deixa eu parar de ser besta. O time cansado, não criou nada. Não, melhor em campo. Claro, Neymar. Cabo Arral, ridículo. Vamos continuar aí. Galerinha. No próximo jogo eu volto aí com vocês aí. Tamo junto. É, galera. Tivemos um choque de realidade, hein. Perdemos de 4 a 1 para o Paris Saint-Germain. Neymar destruiu. Acabou o jogo. Literalmente. É, agora eu começo a me preocupar. A gente precisa mesmo de um centro-avante, mano. Galerinha, deixa nos comentários aí, mano. Um centro-avante aí, mano. A gente tem... A gente tem um orçamento de 60 milhões para gastar aí. Para estar contratando jogadores aí. Deixa nos comentários aí. Tamo junto, hein. Vou fazer um pequeno corte aqui. E no dia do jogo eu volto com vocês aí. Vou estar pesquisando também os centro-avantes aqui. É nóis. Tamo junto. Galerinha. Voltei aqui. Pesquisei os jogadores do centro-avantes aqui, mano. E... Achei esse, né. Timo Werner. Aí a ficha técnica dele aí, ó. Eu... Eu acho que eu vou pagar, hein. Ele vale 60 milhões de... De euro. Vou pagar aí. O valor dele é 54, então eu vou pagar a multa, mano. O que vocês acham? Vou... Aceitar aqui as exigências aqui. Vambora. Já já nós volta, hein, galera. Fui. Aceitou, hein. Vamos lá negociar. Beleza. Caraca. Prêmio por assinatura. 10 milhões de euros. Sendo que é 170 mil. Quanto que ele ganhava? Ele ganha... Tá bom. Tá tão alto assim. Beleza. Galerinha. Eu acho que ele vai chegar, hein. Pedir aqui pro Tony Cross aqui promover. Acho que a gente vai chegar com o atacante, hein. Salvamos, hein. Já já tem jogo contra o Nantes. Tamo junto. Galerinha. Ele aceitou o contrato. E... Nova contratação do Real Madrid aí, ó. Em primeira mão aí, galera, ó. Timo Werner. Pode chegar pra... Se juntando aí com seus novos companheiros aí de clube, irmão. Só vamos. Vamos aceitar. Vocês já vêm vindo. É Timo Werner. Galerinha. Já já voltamos, hein. Voltamos, galera. No dia de jogo aqui, ó. Só vamos. Vamos aqui. Tá escolhendo o plano do Tego aqui. Pra mandar a campo. Vamos jogar contra o Nantes. Só vamos. Será que hoje tem estreia de Timo Werner? Vamos ver se ele vai... Ele já tá ali no banco, já. Só... Não aguarda. Beleza. Vamos deixar ele pro segundo tempo. O time é basicamente esse daí, galera. Courtois, Marcelo, Ramos, Varane, Eden Militão, Casemiro, Modric, Hazard, Isco, Bale e Jovic. Mas, Jovic, simbora. Bora pro jogo. Vamos festejar. Depois de ter tomado um... Um atropelo do... Do Paris Saint-Germain. Vamos... Jogar esse último jogo de pré-temporada com honra, né. Salvamos o time. Não me decepciona, hein, galerinha. Tá... Todo mundo se aquecendo. Começa, Jovic. Modric. Sergio Ramos. Marcelo, Marcelo vê bem Casemiro no meio. Casemiro. Boa inversão pro Marcelo. Já dominou limpando. Hazard. Levou, vai bater. Pega o goleiro. Mano, o que eu tô me irritando com esse bail, mano. É uma brincadeira, velho. Ele não acerta o empresoamento. Pedir concentração pro time. Vamos, hein. O que eu tô me irritando com o time agora, vamos ver. Tô com o Marcelo, boa bola. O modo de lançar bem o bail. Mano, mas tá com o time todo o time no ataque, velho. Marcelo. Boa bola, Marcelo. Boa visão. Casemiro bateu. Pega o goleiro. Bateu o hazard. Bateu o hazard. Na zaga. Boa bola, velho. Veio. Bateu bem hazard. Bate, rebate. Que ninguém sabe o que faz com a bola, meu. Boa, Sérgio Ramos. Trinta e um. Até agora, mais nenhum lance. E o Lentes começou a gostar do jogo. O Lentes começou a gostar do jogo. O Lentes começou a fazer o blame. O Madrid, Casemiro, Madrid, NFT. Investeu no Marcelo. Desil no Gama. Será bem na mão do goleiro. Final do primeiro tempo E nada 0 a 0 Eu vou aqui na tática Já promover A nova contratação Eu vou então no lugar do Jovic Salvando Agora eu comecei o segundo Estrela o time Verne hein Salvando Dois ganhou Tinha um verne com ela Achou bem o gol É bem o pelo amor de Deus Bocê se possa Gol O bem acabou de calar minha boca Perdeu a bola Tava criticando Acabei de fazer um gol Na sobra Pegou a bola de volta E fez o gol Boa bem Acertou contindo galera 1 a 0 A bola de volta 1 a 0 E mais nenhum lance de perigo 608 E nada Pá Um lance de perigo Aí pro real Vamos ver hein Varane Até o garoto não tá tocando O outro Achou bem o Hazard hein Bolão Ixi Deixou no chão Hazard cruzou na área Fazer Miro Isso que bateu Na mão do galera Vou fazer uma substituição aqui Deixa eu pausar Deixa eu ver Tirar o Bale Primeiro vou tirar o Isco Colocar o Hannes Rodrigues Colocar o Toni Kroos no lugar do Casemiro Que tá cansado Tirar o Bale E colocar o Lucas Vasquez Colocar o Vini pra jogo No lugar do Hazard Deixa eu ver mais quem vai sair Deixa eu arrumar aqui o Timon Timon Verne e colocar ele como Avançado trabalhador Isso Agora acho que vai dar liga Colocar o Nacho no lugar do Eder Militão Varane Não, o Varane não tem mais zagueiro Deixa eu ver Colocar o Valverde no lugar do Kroos Do Kroos não Do Modric Pronto Deixa eu arrumar aqui o Kroos Pronto Valverde, médio área área Vamos arrumar o Valverde Colocar como Extremos Que apoia Beleza Confirmar e Se embora pro jogo Só vai ser um azerinho mesmo Ele é um azer o Mandrake 86 Um lance de perigo aí pro Nantes Vamos ver o lance Que isso, mano Deu descanteio, mano Presta atenção, zaga Ah, pelo amor de Deus, mano Tá louco, mano Olha lá, mano Ninguém marcou ninguém, mano É, puta, foi do Varane O gol saiu de Ramos Que não marcou o cara Que veio de trás 1x1, mano Último jogo de pré-temporada 1x1 Sacanagem, mano Mais um lance de perigo Pros cara aí, ó Deu de um pra ter uma virada no final Marocu, mano Os caras não fizeram nada O jogo todo Também deu descanteio Sacanagem Não, não tem mais tempo pra nada não 1x1 Ai, ai Complicado, hein Real Vamos lá pro vestiário, lá Galerinha, eu vou tá Avançando aqui E já já nós volta, hein Galerinha, eu vou encerrando o vídeo por aqui Obrigado pela participação de todos aí Sejam todos bem-vindos Quem não é inscrito, se inscreva no canal Num íconezinho aqui, ó Do lado direito aqui, ó Vai ter um ícone aqui, ó Com o símbolo do Real Madrid É só você ir com a setinha Ou clicar com o dedo E aperta se inscrever E ative o sininho Se você está recebendo notificações aí, mano E se vocês quiserem deixar nos comentários aí também Dicas de contratações aí Tamo junto, hein No próximo vídeo a gente começa o campeonato Campeonato espanhol contra o Getafe Betis e Mallorca Tamo junto, hein Obrigado aí mais uma vez aí E é nóis Fui